oi 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 tudo bom? como vocês estão? tudo joinha? turma, hoje vou falar sobre cabeças de ameixa, mas primeiro comentem, não parece que tem uns barulhinhos de papo? não sei quem faz esse barulho, mas pra mim eu tô criando sapos, tô criando sapo, tô criando rã, que é muito barulhinho, se sapo tá na lagoa, é esse barulho que faz, não é? eu vou mostrar essa furinha pra vocês, vou falar um pouco sobre a espécie e também vou tratar na papinha então ó, muito like agora já no começo do vídeo, vai estimular muito o canal pra gente começar a fazer mais vídeos como esse que tá a faga, né? de conhecendo a espécie e espero que vocês estejam curtindo tô vendo que tá tendo bastante like, bastante compartilhamento, bastante comentário, bastante visualização visualizações e então tô vendo que vocês estão curtindo então é assim que eu consigo saber se vocês estão curtindo ou não então ó, já deixa muito like, compartilha o vídeo, se inscreva aí embaixo no canal se você ainda não for inscrito tá bom? não esqueça de ativar as lindas notificações pra estar sempre recebendo os novos vídeos, tá bom? então bora pro vídeo, conhecer as furinhas de cabeça de amêxia ó, eu vou pegar só dois aqui, senão tem risco de cair, né? eu não quero isso, pelo amor de Deus ó, esses são os cabeças de amêxia eu vou falar um pouquinho mais alto pra vocês me ouvirem melhor porque essas rãzinhas, esses sapinhos, ficam tudo... ó, a espécie é o cabeça de amêxia ele faz parte da família dos criptáculos então ele tá junto com o grande Alexandre, com o Rindonec, com o Moustache esses são os cianocéfalos faz parte da família dos criptáculos é... 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 eles começam a reproduzir... peraí, vou ficar com um só com dois a três anos de vida a maturidade sexual dele é com dois a três anos de vida é assim, é assim eles possuem o dimorcismo sexual então, o que é o dimorcismo sexual? pra quem não sabe o Márcio é diferente da Fêmea eu vou estar colocando uma fotinha aí ó, o Márcio tem a cabeça bem amêxia, bem forte bem intensa a cor já a Fêmea, ela tem a coisinha da amêxia porém é um pouco mais apagada a tonalidade já no corpo, os dois são mais semelhantes gente, não para de gritar não não para nossa senhora é... eles preferem reproduzir de agosto a final de janeiro preferem a primavera são aves que reproduzem uma vez ao ano então... demoram de dois a três anos pra começar a criar e criam somente uma vez ao ano tem criadores que conseguem duas vezes ao ano porém é muito difícil é... que mais, que mais, que mais são periquitos indianos é sim, são sim são muito pets muito mansos super companheiros muito inteligentes não são aves barulhentas é... esse piado é porque eles são filhotes que estão querendo comer, né deixa eu colocar eles aqui ele aqui que eu vou mostrar pra vocês na caixinha um pouquinho ó... aqui talvez vocês me escutem melhor não sei aqui estamos com quatro babies é... essa espécie o pessoal me pergunta a espécie que eu aconselho pra apartamento esses piscitáculas são aves que eu aconselho pra apartamento por quê? são aves que não são barulhentas então... são aves que chegam a piar óbvio, toda ave grita toda ave tem o seu... seu gritinho seu barulho mas não são aves gritonas que incomodam, sabe? dos piscitáculas, pra mim, na minha opinião eles são os mais silenciosos são os mais... é... menos gritões, né? vamos falar assim é... uma dica aqui pra vocês, ó aqui é uma gaiola que a gente tinha a gente amassou moldou aqui no formato da... da capoeira e ficou assim a gente coloca a serragem embaixo assim eles não tem contato com a serragem porque eles tem aquelas manias de ficar tentando comer a serragem e dá medo, né? então a gente optou por colocar a gradinha assim eles não tem contato e não consegue engolir a serragem que é o medo então ou a gente tá usando a gradinha ou o tapetinho ou quando ainda é muito novinho a gente usa só pra serragem só que quando vê que tá... é... começando a querer pegar a serragem a gente já tira então aqui a gente tá com quatro bebezinhos esses quatro são todos irmãos é... o casal pode criar de três a seis ovos o tempo de incubação é de vinte e três a vinte e cinco dias é... 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 é sim é... é... vocês são muito fofos, né, caras? essas fofurinhas ainda não saiu a sexagem delas a gente tá fazendo no laboratório da Ampligen enviamos semana passada eu acho que deve chegar entre amanhã ou depois e aí saindo o resultado da sexagem eu conto pra vocês é muita fofura junta nossa senhora é muita fofura pra quem tá procurando uma ave diferente é... eu super recomendo eles eles não são avem enormes eles chegam a trinta e três centímetros porém é... se você comparar com uma calopsita eles são menores no sentido de quê? eles são... é trinta e três centímetros da ponta do bicho até a ponta do rabinho quando eles ficam adultos, certo? então dessa forma eles são maiores que calopsita agora de corpinho contando corpinho cabeça eles são menores que calopsita e mais fino também então tem gente que olha olha eles e fala nossa não sabia que era pequenininho assim no vídeo dos bustaches eu acabei esquecendo de falar o valor deles então eu vou falar o valor dessas fofurinhas aqui antes que eu me esqueça é... a média de valores de cabeça de ameixa vira em torno de oitocentos a mil até mil duzentos nessa faixa então em média disso às vezes vocês encontram mais barato às vezes mais caro mas a média nessa faixa por aqui perto da gente tá de oitocentos a novecentos nessa faixa aí mas são aves incríveis incríveis muito parceiras mega pets e mega mansas né? olha que coisinhas mais fofas eles estão comendo na colherzinha estão tudo com fome aqui por isso que tá esse barulho de sapo também e eu vou dar a alimentação deles com vocês agora no vídeo então vocês vão ver alimentando essas fofurinhas e eu tô alimentando na colherzinha tá? então eu vou alimentar com vocês agora e vocês vão ver mas ó não esqueça o like tá? não esqueça o like já aperta aí no likezinho compartilha o vídeo se inscreva no canal se caiu aqui de paraquedas a gente tá postando vídeo de um dia sim um dia não um dia sim um dia não e vamos alimentar essas fofurinhas que tá todo mundo com fome gente nossa nossa senhora tá todo mundo com fome nossa senhora vamos comer vamos comer vamos comer ó então a papa já está aqui pronta é já fiz a papa é cremosa só que bem mais pro líquido e a temperatura morna os sapinhos já estão aqui vou alimentar eles com vocês na colherzinha antes que você me perguntar ai Suellen mas que papa você dá tô fornecendo essa aqui da rima das aves tá bom vou alimentar esses bebês só cuida aqui com vocês na colherzinha vamos alimentar esses bebês esses bebês esses bebês gostosos ai que delícia que papai gente gostoso tá vendo como 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 que come bonitinho que gracinha esses bebês comendo até para de chorar até para de virar sapo nem parece que é sapinho nem parece que é sapo ó nessa fase aqui eles estão comendo três vezes ao dia média de um 10 ml por refeição às vezes nem tudo isso na verdade eu vou dando aqui conforme eu vou acompanhando no papo o que eu sempre falo para vocês é que vocês não saber como alimentar na seringa dê sempre na colherzinha eu não estimulo ninguém a alimentar na seringa se não souber o que está fazendo porque um lado é papo outro lado é pulmão então se você errar você afoga a alho e ela morre afogada esse menino comeu 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 vamos alimentar o menorzinho o menorzinho vamos alimentar o menorzinho tudo comeado essa tiança essa tiancinha entendeu outra coisa é muito gostoso alimentar na colher pelo fato de a de estar sentindo o gosto da papinha ela está sentindo gostos se você alimenta na seringa vai direto para a papa para o papo então ela não tem ação sabe vai direto para o papo e se eu pronto e acabou então na minha opinião eu acho que a ave que come na colher ela sai mais rápido cada papinha uma dica que eu ouvi que eu não sei se é verdade mas faz sentido é o que quando eu estava fazendo o estágio de auxiliar de veterinário o veterinário que eu faz o estágio o Wagner ele sempre falou que a papa que você estiver dando se você manter a mesma marca na ração ela vai sair mais rápido ainda por quê? porque o gosto da papa é o mesmo gosto da ração que seria a ração amassada então logo ele vai lembrar do gosto e vai comer mais rápido e assim faz sentido pelo menos que é verdade não sabemos mas sentido faz então aqui no nosso caso a gente está dando a papa da reina das aves se a gente der a ração da reina das aves que vou abrir um parêntese aqui que é muito serosa e muito gostosa o Renato come até que vem umas curtinhas eles vão lembrar do gosto do sabor do aroma e do aroma não porque a papa não tem aroma quer dizer você tem mas é mais o gosto mesmo e aí eles saem de um mais rápido em tese e assim faz sentido aqui antes eu demorava bastante para tirar a papa hoje em dia até que eu me superei bastante nesse quesito estou bem feliz bem contente alimentando na colher eu vejo que os resultados são melhores que as aves saem mais rápido da patrinha ai que delícia de papai mamãe que delícia de papai mamãe fecha as pernas peraim 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 minha mãe fica toda suja mas pelo menos eles ficam limpos último baby só os quatro comendo super bem assim que a gente tirou do ninho tinha dois maiores que foram esses dois maiores e eles estavam mais chatinhos para pegar na colher deu um pouquinho mais trabalho aí depois os três começaram a pegar bem e esse aqui foi o mais chatinho que demorou mais para começar a aceitar bem a colher mas a questão de persistência de insistência de dar com paciência e aos poucos eles vão pegando aí depois eu tenho que descobrir também a textura que a sua ave gosta a temperatura que ela gosta eles foram chatinhos nesse ponto viu tem que admitir que tem ave que que dá trabalho mas tudo com carinho com paciência da febre agora não sei se vocês notaram está começando a diminuir o barulhinho do sapo porque já papei está tudo papado eles vão chorar ainda claro mas vai diminuindo porque já paparam já papai que lindo né é assim estão tudo papadinho aí estão tudo papados tudo papadinho esses quatro bebês cofuras todos papados agora vão começar a querer sentir soninho né e logo logo estão dormindo então foi esse o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado não tem esquecido de deixar o like que ajuda muito o canal tá bom então prazer esse foi o Cadeça de Amêxia comenta aí embaixo se vocês já conheciam se vocês têm se vocês seriam e o que vocês acharam do vídeo tá bom então foi isso tchau tchau e até depois de amanhã tchau